Bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande Eu Sou, aquele que diz que é a luz do mundo, que está nos dando mais um dia, um dia para aprendermos a ser como Ele é, mais um dia que o Senhor nos abençoa e nos dará paz, essa paz que ninguém pode entender, que é a paz de Deus, aquele que diz assim, olhai as aves do céu, que elas não semeiam, nem cegam, nem a juntam em celeiros, mas o Pai Celestial as alimenta todas, é aquele que diz assim, vós, se Deus cuida assim dos passarinhos e nenhum deles morre, nenhum deles cai antes do tempo, como não cuidará muito mais de vós, que valem mais do que todos os passarinhos do mundo. Esse é o grande Eu Sou, que diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, viverá para sempre. Esse é o grande Eu Sou, que disse assim acerca de Moisés, antes que Moisés existisse, eu sou, porque ele é antes da fundação do mundo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele é Jesus de Nazaré, a quem, a quem eu digo, Senhor, eis-me aqui para fazer a Tua vontade, para caminhar contigo nessa jornada, entre aflições e aflições ter bom ânimo, porque Tu, ó Pai, vencestes o mundo. Ó meu Deus, que alegria é ter a luz da revelação do Teu Evangelho no coração, é entender que a vida vai brilhando mais e mais enquanto o dia vai clareando. e a essa paz, Senhor, e essa paz é a Tua paz que Tu dá àquele que crê em Ti, é a paz de Deus, é a paz que excede a tudo, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais um dia. Essa é a minha oração hoje, eu quero Te dar graça, Senhor, porque Tu fizesse brilhar em meu coração a Tua palavra e eu Te sou grato por tudo, pela vida eterna, pela certeza de um encontro no céu, na Tua casa, na casa do Pai, um retorno para casa abraçado contigo, Senhor, porque Tu disseste que estás conosco todos os dias da nossa vida até a consumação dos séculos, dos séculos, dos séculos. Eu creio, Senhor, eu creio e estou aqui para levar essa palavra, essa mensagem a toda criatura, Senhor. Eu estou aqui para levar essa mensagem de amor, de paz. A mensagem é Jesus, a mensagem é Jesus, Ele que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, Ele é a nossa paz, Jesus é a minha paz, Jesus de Nazaré. Glória a Jesus, glória a Deus nas alturas. Tu és a luz que ilumina, Senhor, o coração de um maltrapilho, arrasado pelo poder do mal, pelo pecado, arrasado pela condição de não compreender o objetivo do absurdo desse planeta, dessa vida nesse planeta. Aquele que bate no peito e diz assim, tem misericórdia de mim, que sou um pecador, Senhor. Que faz como Pedro naquela pesca maravilhosa que diz, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Mas em dizendo isso, está dizendo, Senhor, nunca mais me deixe só, uma vez que percebe a glória de Jesus, a glória do Pai, uma vez que entende que Ele e o Pai são um. Porque Jesus disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Como é que você diz para mim, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. Ele quer dar sentido à tua vida, Ele quer dar sentido à minha vida. Ele, o Pai eterno, Deus de toda a consolação, o Criador de todas as coisas, que permite que cada dia se renove as suas misericórdias, porque o choro pode vir por algum momento, o gemido pode estar no seu coração, na sua vida, mas a alegria vem no momento que nasce a luz do olhar de Jesus na tua consciência. Essa é a grande verdade, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, os nossos pecados. Assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido, não nos deixes, ó Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Porque teu é o reino, Senhor, a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém e amém. Glória a Jesus, nosso Pai, nosso Deus, nosso Senhor e Salvador.